Uma pequena propriedade mostra competitividade no agro. São apenas 5 hectares e uma gestão moderna e de muitos resultados. Um dos segredos para o sucesso de pequenas propriedades é a diversificação. E no sítio Poti, essa é a estratégia que eu tenho. São apenas 4,7 hectares. O pequeno sítio fica no município de Altos, no limite com Teresina. Tem casa bem construída, estrutura de apoio e um diferencial importante. Uma sólida e diversificada base produtiva. Aqui o sinal de uma bem-sucedida atividade. Os prêmios conquistados com o plantel de ovinos da raça Doper. E aqui os animais. Uma exposição padrão nacional da raça. Carneiros e ovelhas no estilo prateleira de cima. Padrão racial modelo. Reprodutores e matrizes desfilam com desenvoltura. E exibem a principal característica dos carneiros Doper. Animais com aptidão de corte. Perfeição no desenvolvimento de carcaça. Ovinos bons de carne. Mas qual o segredo para tamanho desenvolvimento? E para chegar nesse padrão de animal, três fatores são fundamentais. A raça, o manejo e a nutrição. E ninguém melhor que o proprietário da granja para explicar a importância desses três fatores integrados. Raça, manejo e ração. O resultado é esse que estamos vendo aqui? É isso aí, Levaldo. A gente já trabalha aqui a genética já tem bastante tempo. E essa parceria também com o pessoal da Nativa já é bastante tempo. A gente tem um resultado muito positivo. E andando junto com essa nutrição que a Nativa nos dá esse suporte, pela qualidade que eles têm lá no material deles, a gente trabalha com a genética de ponta. A gente sempre buscou trabalhar com a genética de ponta. E o manejo do dia a dia. Sempre procurando um animal com a sanidade em dia. Eu tendo os cuidados adequados para a gente ter esse resultado positivo. Porque não adiantaria nada a gente dar a ração de qualidade, que é a Nativa, e não ter esse cuidado com o manejo. na nutrição dos animais. E junto com isso a questão da genética. A gente já trabalha isso há muitos anos. Procura fazer, está melhorando isso, adquirindo o seme de animais premiados no Brasil afora, fazendo inseminação artificial, fazendo transferência de embriões. E sempre buscando o melhoramento de carcaça, melhoramento de animal que se adapte fácil à nossa região aqui, à nossa situação aqui do Piauí. Para que o criador lá do interior não tenha tanta dificuldade de adaptabilidade dos animais. Então a gente sempre busca os animais com genética ligada a isso. E é um animal aprovado para a produção de carne nas condições de clima do Piauí? É o ideal. O Dope é um animal fantástico. Se você acasala com outras raças, ele responde de imediato. Se você tem um animal P.O., um animal de uma genética boa, e você faz esse acasalamento com os animais de outras raças, um F1 Santinês, um F1 de outras raças, você tem o resultado de imediato. Qualidade de carcaça, qualidade de ganho de peso, qualidade de volume de carcaça, isso é certo. Porque o Dope transmite isso com facilidade. E o que pesa na seleção um reprodutor, a capacidade produtiva da matriz? Na seleção, a gente tem que andar junto. A gente sempre busca selecionar as fêmeas de famílias que têm um resultado de produção boa, no ponto de vista do padrão racial, que a gente procura se inteirar do padrão racial. Então a gente vai buscar nas fêmeas, aquelas fêmeas que produzem animais que correspondem ao que o padrão racial quer e diz. Os machos que a gente usa, também buscando isso. Mas a gente faz acasalamento aqui dos campeões nacionais. A gente procura campeão nacional, agora a meta-tena nacional lá em Brasília, começou essa semana. E a gente está de olho no que vai ter lá de premiação, já para a gente buscar os reprodutores que estão premiando, que estão fazendo filhos campeões, para a gente usar aqui. O Amauri reforça a importância das tecnologias de reprodução e seleção genética para o desenvolvimento da raça e da ovinocultura de alto desempenho na região. Eu já trabalho isso aqui, eu praticamente sou pioneiro na transferência de embriões, eu já trabalho isso aqui há muitos anos, eu acho que 8, 10 anos que eu já trabalho isso aqui. E resultados muito bons. O pessoal tem um índice de preenche altíssimo, tanto na inseminação das doadoras, como tem um índice de preenche altíssimo nas receptoras. O borrego no pé é 73%, 76%, é um índice muito bom de preenche. O empresário André Bortoloso destaca a parceria da ração nativa com o sítio Poti e confirmou os bons resultados no plantel dos ovinos da raça Dopper. É muito satisfatório para nós da ração, vermos que um parceiro desse, bem contente com o resultado aqui na chácara dele, então é isso que faz, quando pega uma boa nutrição, um bom manejo, uma boa genética, não tem como dar errado. O nosso parceiro e amigo Amaury aqui está de parabéns, é um criador com números títulos dos animais dele e pelo andar da carruagem vai ganhar bem mais. E a ração nativa tem linha específica para ovinos? Tem linha específica para ovinos. Nós vamos de acordo com o que o cliente precisa. Às vezes clientes como o Amaury, por exemplo, querem dar uma ração um pouco mais de elite antes de alguma exposição, também é uma opção. E quando querem dar a ração normal, a ração nativa, que já é de excelente qualidade, é isso que nós vimos aqui. Então são animais muito bem nutridos e saudáveis. E conferir resultados no campo é motivo de orgulho e de parceria ainda mais sólida. A sensação é maravilhosa. É uma sensação de trabalho muito bem feito. Tem todo um trabalho sério, desde a produção dos grãos, para que essa qualidade chegue no coxo do animal. E quando vimos um resultado desse jeito aqui, é bem satisfatório, sim. E tem mais atividades importantes no pequeno e produtivo sítio poti. Aqui a propriedade vira granja de postura. No primeiro galpão, as galinhas estão em fase de crescimento e mantidas sob manejo adequado à produção de ovos. Então, Amor, e como surgiu a ideia de explorar também, de desenvolver uma granja especializada em postura? Bom, Levaldo, aqui é um projeto novo. Nós estamos aprendendo aqui, começando. A gente foi estudar linhagens, produção de linhagens, como é que era a produção em termos de porcentagem de ovos. E a gente chegou nessa linhagem da Nova Ogen. É uma linhagem bem recente, foi criada bem recentemente, mas que tem uma produção muito boa. Ela atinge até 93, 94% de produção. Ou seja, a cada 100 galinhas, 93, 94% está produzindo. O Amauri Freitas também explica o manejo semi-intensivo. As galinhas são criadas no galpão e ainda aproveitam um pequeno pasto cultivado bem ao lado. área irrigada e já pronta para as aves. A gente está aqui no sistema semi-intensivo. Por que semi-intensivo? Porque a gente não pode deixar de entrar com as medicações necessárias, que é a parte de vacinação, quando precisar um antibiótico. Mas a gente vai adequar os animais, as aves, a uma criação extensiva também. A gente vai, a partir de quatro meses de vida, que elas começarem a botar os ovos, a gente vai começar a expor ela num ambiente externo, entendeu? Para se escar, comer verde, entendeu? Ter uma liberdade mais, né? Que é o bem-estar que o pessoal fala, a questão do animal orgânico, né? Do ovo orgânico. Então a gente vai implantar isso aqui, implementar isso aqui, entendeu? Para que tenha essa produção no ovo semi-orgânico, né? Digamos assim. O produtor, como está o mercado do ovo na região? O que a gente vê é um mercado bem aquecido em relação ao ovo branco. O ovo vermelho é um negócio que a gente nota alguma dificuldade da dona de casa, entendeu? Em relação ao ovo vermelho. Entendeu? De achar que é de granja, entendeu? Que é a mesma coisa do ovo branco, e o ovo é mais caro. Então a gente quer quebrar isso daí um pouquinho. Apresentar um ovo de uma galinha que tem um sistema que ela vai pastar, que ela vai comer o verde fora, entendeu? Que ela vai ter esse bem-estar, entendeu? Consequentemente vai melhorar na produção. Então a gente quer ver, mudar um pouquinho essa mística, né? De ovo de granja, entendeu? Branco, o ovo vermelho produzido hoje aí que está disponibilidade no mercado, entendeu? Ser de granja também. Porque realmente tem uns ovos vermelhos aí, entendeu? Que são galinha de granja, entendeu? Que não tem esse sistema extensivo, que a galinha não sai, que a galinha não é solta, que ela não tem esse bem-estar para comer verde, para ciscar e tudo mais. Então a gente está implementando isso daqui, entendeu? Para que a gente tenha essa qualidade, né? Para a Mauri, o que muda fundamentalmente no manejo da galinha de postura para o frango de corte? Levaldo, o frango de corte a gente tem que entrar com a alimentação, mas com bastante energia, para ele chegar rápido, né? Ele atingir o peso de mercado para ir para abate. Eu não sei ele precisar com o prazo, mas há uns 43 dias ele está indo para abate. A galinha não, a galinha de postura, ela é uma ração com menos energia, entendeu? Ela vai crescer e chegar na fase dela adulta ali de 4, 4, 5 meses para começar a produzir e ela vai se estender aí dentro do galpão um ano e dez meses, entendeu? Produzindo ovo. Então é uma galinha que vai ser criada num regime não igual ao frango de abate. Porque o frango de abate, a finalidade é crescer, engordar e ir para abate. A galinha não, a galinha é para o ovo. Então a gente vai entrar com a ração, que é a ração postura, que tem as fases também, postura 1, 2 e 3, e a gente vai deixá-las aí nesse período de um ano e dez meses produzindo. Outra demonstração de viabilidade produtiva de uma pequena propriedade, a gente encontrou aqui no sítio Poti. Até um confinamento de gado bovino, foi possível instalar numa área de menos de 5 hectares. Como é possível? O proprietário do sítio Poti faz questão de mostrar na prática a importância da diversificação para a geração de renda e redução de custos. É o segredo para o agro sustentável, mesmo numa pequena propriedade. É mais um nicho da gente aqui na propriedade, pequena, mas a gente está buscando otimizar a área por completa, fazendo a galinha de postura, fazendo o doper como genética há muitos anos e estamos implementando aqui um pouquinho do confinamento bovino. Aqui é uma experiência também recente, mas que já vem dando certo. A gente já fez, levou uns bois para abate já, já tirado daqui, e mais uma vez a parceria com a nativa. Aqui no bovino também, a nutrição aqui é capiaçu, curumi e junto com a ração nativa. Então, mais uma vez, a gente está aqui nessa parceria e tem dado resultado também. Aqui você junta a raça Nelore e a nutrição para produzir bons resultados? Com certeza. A gente tem tirado bois pesados aqui com essa nutrição, e a base é capim, até mesmo para diminuir custo e tudo, mas a gente entra com a ração para dar o acabamento final, para o animal chegar com a precoceidade que a gente quer, já para a gente tirar. Amorio, a vantagem da diversificação de atividades em uma pequena propriedade? Elvando, eu acho que todo pequeno produtor que tem pequenos sítios, pequena propriedade, ele tem que procurar otimizar o máximo possível. Se você consegue fazer irrigação, se você consegue botar uma galinha, se você consegue botar porco, suíno, ouvinocultura, bovinocultura, você tem que buscar otimizar a sua área, porque hoje não está fácil, tudo é custo, então se você não consegue ter receita, e sítio, é um negócio que você demanda despesa, é manutenção de cerca, é manutenção de edição, é manutenção de equipamento, então assim, se você não otimizar a receita, você não paga a conta. Então tem que ser feito isso daqui, quem tem sua pequena propriedade tem que buscar, se aprimorar, não fazer por fazer. Se não tiver um entendimento, procurar uma consultoria, que lhe dê essa consultoria, lhe mostre como é que faz, mas tem que fazer.